Uma cidade que adormece tão feliz E que desperta em ambiente de prazer De um povo grande que trabalha e que não diz Faz do silêncio o seu modo de viver Belo Horizonte são seis horas da manhã Suas crianças já começam a brincar Seus operários, suas moças numa van Enchem as ruas para o dia começar Que lindo É amanhã quando amanhece em minha terra Que lindo É ver as nuvens encobrindo toda a serra Que bonito o luar Escondido nos montes E os raios de luz quando nasce o dia Tem belo horizonte Que bonito o luar Escondido nos montes E os raios de luz quando nasce o dia Em belo horizonte Que lindo É amanhã quando amanhece em minha terra Que lindo Que lindo É ver as nuvens encobrindo toda a serra Que bonito o luar Escondido nos montes E os raios de luz quando nasce o dia Tem belo horizonte Que lindo Que lindo Eu te amo É amanhã quando amanhece em meu horizonte Com ti Que lindo